O que é? É o Sérgio Conceição. Epá, que maravilha! Conceição, é verdade. Que maravilha, manda entrar. O ex-fetbolista português e atual treinador do Futebol Clube do Porto celebra hoje 47 anos. Parabéns. Parabéns. Agora gostei de se entusiasmo. Segue. Por ser natural de Ribeira de Frades, freguesia do município de Coimbra, iniciou-se nas camadas jovens da Académica. Provavelmente farto de lidar com uma claque que constantemente entoava aquelas cantorias típicas É, férrea! Quatro temporadas depois, ingressou nas camadas jovens do seu Clube do Coração, o Porto. Clube com aspirações muito mais ambiciosas, mas com cânticos como Azul e Branco é o Coração, o que, por sua vez, deve dar uma grande urticar aos estudantes de medicina. Como sénior, Sérgio viria a estrear esta temporada no 23-94 ao serviço do Penafiel. Seguiram-se Lessa e Felgueiras, onde foi treinado por Jorge Jesus, tendo depois a regressada ao Porto, onde se afirmou como um dos melhores futbolistas da sua geração. O resto da sua carreira como jogador foi feita no estrangeiro, em Itália, Bélgica, Coethe e Grécia. Coethe? Também não se sabia dessa. Mas até faz sentido um território que foi o palco de uma guerra receber um dos homens mais explosivos do futebol português, não é? Se calhar foi por isso que ele foi. Exatamente. Polémico e temperamental, desde sempre, Sérgio Conceição chegou a ser condenado a uma suspensão de três anos do futebol belga por ter dado uma camisola ao árbitro. Eixi, só por ter dado uma camisola? Mas também é embirrar com o homem, não é? O que é que se passou? Pensavam que ele estava a tentar sobrunar o árbitro, não é? Não, não, não. Talvez tenha sido... Talvez tenha estado a ver... Tido a ver? Teve a ver com a forma como ele ofereceu a camisola ao juiz da partida. Ele deu-lhe com ela na cara. Ah, não foi bem uma oferta, não é? Não, pois, atirou-lhe para cima depois de ter sido expulso. Pois, se calhar estava irritado porque foi mal expulso. Quer dizer, ele foi expulso por ter cuspido para a cara do adversário. Logo dia que foi bem expulso, não é? Sabes que, ao contrário dos carrinhos, não interessa se a cuspidela é de frente ou pelas costas. Essa é uma cuspidela. Não interessa, sim, sim, essa é uma cuspidela. Mas voltemos a falar de coisas positivas. Vamos lá. Sérgio Conceição foi internacional lá por 56 vezes. E marcou 12 golos, três dos quais num só jogo, na celebra vitória sobre a Alemanha na fase grupos do Euro 2000. Sérgio acabou por ser estranhamente afastado da seleção das esquinas por Luís Filipe Scolari, quando ainda tinha apenas 28 anos. Existem rumores que Filipão, patrocinado pela NAI, que dava primazia aos jogadores que representavam essa marca. Ah, não posso. É, não são os rumores. Em detrimento dos jogadores que representavam outras marcas. A ser verdade, parece-me que há-se para dizer que o técnico brasileiro passou das marcas. Por outro lado, se Jardel ainda jogasse nessa altura, tenho a certeza que Filipão o naturalizava só por ser patrocinado por uma marca icónica do Brasil, tipo o Guaraná. Tipo o Guaraná, não. Ele era mesmo patrocinado pelo Guaraná. E por marcar uma carrada de golos, o que era capaz de ter dado jeito no Euro 2004. E no jogo de ontem contra a Sérvia também. Já agora. Terminada a carreira de futebolista, Sérgio Conceição continua no PAOC, na Grécia, um ano como diretor desportivo, até decidir ser treinador de futebol. Como treinador principal, orientou a equipa do Olhanense, Académica, Braga, Guimarães, Nantes e atualmente o Futebol Clube Porto. Ainda que seja certamente bem pago, Sérgio deve gastar uma pipa de massa em mudanças. Apesar do seu efetivo especial, é um treinador que preza muita harmonia e a união dentro do balneário. Sérgio Conceição acredita no humor como forma de descontração, chegando a promover convívios de grupo, com o direito a espetáculos de Fernando Rocha. Mentira. Estou-te a dizer. É um dois em um. Os jogadores divertem-se e enriquecem o léxico português para conseguir confessar com os árbitros. São também comuns as atividades de grupo que promove, desde sessões de pente-bola, corridas de karting. Banda fixe. Tudo com o objetivo de ajudar o plantel a descomprimir da pressão dos jogos. Quem nunca optou por ir para o meio do mato levar com balas de tinta no cachaço para descomprimir do stress do dia-a-dia que atire a primeira pedra? Só hoje eu já mandei dois balazos no pé direito e estou aqui relaxadinho. Calma, mas estavas muito estressado hoje. Então com o quê? Sabias que isto podia correr mal hoje, não era? Não é isso, Filipe. É que tinha a minha pistola de pente-bola que ia pendurada no cinto das calças e esqueci-me de atravar. E ela desporou-se sozinha. Desporou-se sozinha. Sem eu querer fuma no pé. Mas percebe-se que Sérgio quer que ele e os seus jogadores possam descomprimir da pressão dos jogos, mas que não fosse pela azia com que facilmente fica. Ah, aquela dificuldade em digerir certos alimentos, não é? É dificuldade em digerir, sim. E digerir, por exemplo, o facto de ter começado o jogo amigável despedido do DECO que opunha antigos jogadores do Futebol Clube do Porto contra antigos jogadores do Futebol Clube do Barcelona no banco de suplentes. Hum... Não, isto quer dizer... Para mim não houve viagens, não foi preciso. O DECO não deixou o dinheiro com isso. Não vi como era. Pedi ao menos para jogar titular, que era... Estou com a azia com o Fernando Santos, mas eu não estou a brincar, estou a falar sério. E estou com a azia com o DECO. Pois. Pois. Mas nesta situação, atenção que até percebo o Sérgio. Qualquer um ficaria doido por ter de estar sentado no mesmo banco que o Engenheiro Fernando Santos. Sim, sim. Aposto que até neste amigável, a equipa de Fernando Santos acabou por ter que ir disputar o playoff. Sérgio é pai de cinco rapazes. Sérgio é pai de cinco rapazes. Do Sérgio, que joga no Estrela da Amadora. Do Francisco, que é treinado pelo pai no Porto. Do Rorico, que joga no Morirense. Do Moisés, que joga no Leixões. E do José, que tem apenas seis anos e em princípio só joga no Jardim lá de casa. Mas bem. Bem, bem, bem. Muito bem. Imagina a logística que não é para sair em todos de casa. Sérgio é possivelmente o único treinador capaz de pôr literalmente o autocarro à frente da baliza, pois deve ser o veículo que conduz para transportar tanta gente. É inclusivamente no carro do Mister que a equipa desfila pela cidade do Porto quando não oferirá um título. Sérgio é implacável e exigente com todos os seus jogadores, mas ainda o é mais com os seus filhos jogadores. Era expectável que Francisco, pelo menos logisticamente, tivesse a vida facilitada por morar e trabalhar no mesmo sítio que o pai, mas é ao contrário. O meu filho vive na mesma casa que eu, como vocês sabem, não é? Ou devem saber, digo eu, mas eu digo-vos. E ele vem para o treino, não tem carta ainda. Eu vim para o treino por ele. Táxi, com os irmãos. E eu trouxe-o uma vez, mas deixei ele ali em cima. Ficou como a zia dos diabos. Vendo ao teu carro. Ele deixou-o fora. Deixou-o fora dentro de estados de estádio. Tens que saber o que é a vida. Sim, sim, exatamente. Mas ele reserva só o direito de ser o único que os pode criticar, seja lá onde for. Estávamos em 2019 e Rodrigo Conceição jogava pelos Júniors do Benfica. Numa partida a contar para o Campeonato de Júniors, o Benfica e Rodrigo foram ao olival de frontar os rivais do Futebol Clube do Porto. A dada altura, e já depois de ter marcado um gol pelos Vermelhos da Luz, Rodrigo acaba por ser expulso. E é nesse momento que começa a ser insultado por um adepto do Futebol Clube do Porto que estava na bancada. Sérgio explodiu e travou-se de razões com o adepto portista, obrigando à intervenção das pessoas que ali estavam para que a coisa não piorasse. Era só o que faltava. Filho expulso do Ravado, pai expulso da bancada, não se iria perceber bem se isto era um jogo de futebol ou uma noite de expulsões do Big Brother. É a petição em ambas das coisas. E agora que me lembro deste episódio, se calhar eu acho que talvez seja melhor ficarmos por aqui. Está bem? Então, estás nervoso? Estás a interromper a coisa agora? Não, quer dizer, sim. É que eu sei que por afinidades estou no radar do Sérgio. Ah, estás. E sabe Deus o que ele pode vir a pensar do que eu estou para aqui dizer. Então, mas porquê que estás no radar do Sérgio? Conta. Por causa da Joana Marques. Olha só como o Sérgio se despediu dela quando ambos estiveram à conversa com o Júlio Leitor no seu podcast. E, obviamente, um abraço ao marido não tão forte e efusivo como aos filhos. Ai, ai, estou a perceber aqui o infir som. Ele disse um abraço ao marido não tão forte e nem efusivo quanto aos filhos ou disse um banano no marido tão forte e efusivo que nunca mais vai ver os filhos? Achas que me deve preocupar, Felipe? Por isso, Daniel. Isso são coisas da tua cabeça. Bem, já a seguir vamos ter aqui connosco o grande Sérgio. Em como? Quem? Onde? Porquê? O Sérgio Conceição aqui no estúdio? Ai, meu Deus. É tudo a brincar, eu juro. Eu juro que é brincar. Daniela, calma. Não é esse Sérgio. Então, a seguir temos o nosso colega, o jornalista Sérgio Costa. Agora não podes estar assim com todos os Sérgios. Ah, não.